Olá, tudo bem com vocês? Hoje, dia 170 da nossa leitura da palavra em ordem cronológica, nós vamos ler os capítulos 1 ao 6 do livro de Eclesiastes. Vamos à leitura? Capítulo 1. Tudo é vaidade. Palavras do pregador, filho de Davi, rei de Jerusalém. Vaidade de vaidades, diz o pregador. Vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Que proveito alguém tem de todo o seu trabalho, com que se afadiga debaixo do sol? Geração vai, geração vem, mas a terra permanece para sempre. O sol se levanta e o sol se põe e volta ao seu lugar onde nasce de novo. O vento vai para o sul e faz o seu giro para o norte, dá voltas e mais voltas e retorna aos seus circuitos. Todos os rios correm para o mar e o mar não se enche. Ao lugar para onde correm os rios, para lá eles voltam a correr. Todas as coisas são canseiras tais que ninguém as pode exprimir. Os olhos não se fartam de ver, nem os ouvidos se enchem de ouvir. O que foi é o que há de ser, e o que se fez isso se tornará a fazer. Não há nada de novo debaixo do sol. Será que existe alguma coisa de que se possa dizer, veja, isto é novo? Não, já existiu em tempos passados, muito antes de nós. Já não há lembrança das coisas que se foram. E das coisas que ainda virão, também não haverá memória entre os que iam de vir depois delas. A experiência do pregador Eu, o pregador, venho sendo rei de Israel em Jerusalém. Dediquei-me a investigar e a me informar com sabedoria a respeito de tudo o que se faz debaixo do céu. Quem enfadonha o trabalho, Deus impôs aos filhos dos homens, para com ele os afligir. Vi todas as obras que se fazem debaixo do sol, e eis que tudo é vaidade e correr atrás do vento. Aquilo que é torto não pode ser endireitado, e o que falta não pode ser contado. Eu disse a mim mesmo, eu me tornei importante, e superei em sabedoria todos os que governaram em Jerusalém antes de mim. O meu coração tem tido larga experiência da sabedoria e do conhecimento. Assim, procurei conhecer a sabedoria e saber o que é a tolice e a falta de juízo. Mas descobri que também isso é correr atrás do vento. Porque na muita sabedoria há muito enfado, e quem aumenta o seu conhecimento, aumenta também a sua dor. Capítulo 2. A vaidade das riquezas Eu disse a mim mesmo, vamos, prove a alegria, procure ser feliz. Mas também isso era a vaidade. Concluí que o riso é tolice e que a alegria não serve para nada. Resolvi no meu coração entregar-me ao vinho, sem deixar de me guiar pela sabedoria e de me apoderar da loucura, até descobrir o que de bom os filhos dos homens poderiam fazer debaixo do céu durante os poucos dias da sua vida. Entrei em di grandes obras, construí casas e plantei vinhas para mim. Fiz jardins e pomares para mim, e neles plantei árvores frutíferas de toda espécie. Fiz para mim tanques de águas para com eles regar o bosque em que reverdeciam as árvores. Comprei escravos e escravas, e tive escravos que nasceram em minha casa. Também tive bois e ovelhas, mais do que tiveram todos os que viveram em Jerusalém antes de mim. Amontoei também para mim prata e ouro, e tesouros de reis e de províncias. Provi-me de cantores e cantoras, e das delícias dos filhos dos homens, mulheres e mais mulheres. Eu me tornei importante, e superei todos os que viveram antes de mim em Jerusalém, e a minha sabedoria nunca me abandonou. Tudo aquilo que os meus olhos desejaram, eu não lhes neguei, nem privei o meu coração de alegria alguma, pois eu me alegrava com todas as minhas fadigas, e isso era recompensa por todas elas. Considerei todas as obras que as minhas mãos fizeram, e também o trabalho que eu com fadigas havia feito. E eis que tudo era vaidade e correr atrás do vento, e nenhum proveito havia debaixo do sol. A vaidade da sabedoria Então passei a refletir sobre a sabedoria, a tolice e a falta de juízo. O que poderá fazer o sucessor do rei? O mesmo que outros já fizeram. Então vi que a sabedoria é mais proveitosa do que a falta de juízo, assim como a luz traz mais proveito do que as trevas. O sábio tem os seus olhos bem abertos, enquanto o tolo anda em trevas. Contudo, entendi que a mesma coisa acontece com ambos. Aí eu disse a mim mesmo, o que acontece com o tolo acontece comigo também. De que adianta então ser sábio? Então eu disse a mim mesmo que também isso era vaidade, pois nem o sábio nem o tolo serão lembrados para sempre, pois passados alguns dias tudo cai no esquecimento. Ah, o sábio morre do mesmo modo que o tolo. Por isso perdi o gosto pela vida, pois me foi pesado demais o trabalho que se faz debaixo do sol. Sim, tudo é vaidade correr atrás do vento. A vaidade do trabalho Também perdi o gosto por todo o meu trabalho, com que me afadiguei debaixo do sol, pois o resultado de tudo isso ficará para quem vier depois de mim. E quem pode dizer se ele será um sábio ou um tolo? No entanto, ele terá domínio sobre todo o ganho das minhas fadigas e sabedoria debaixo do sol. Também isto é vaidade. Então, tratei de fazer com que o meu coração perdesse a esperança de todo o trabalho com que me afadiguei debaixo do sol. Porque uma pessoa pode fazer o seu trabalho com sabedoria, conhecimento e habilidade, mas deixará o seu ganho como herança a quem por ele não se esforçou. Também isto é vaidade e grande mal. Pois que proveito alguém tem de todo o seu trabalho e da fadiga do seu coração, em que anda trabalhando debaixo do sol? Porque todos os seus dias são cheios de dor e o seu trabalho é desgosto. Nem de noite o seu coração descansa. Também isto é vaidade. Não há nada melhor para o ser humano do que comer, beber e fazer com que a sua alma desfrute o que conseguiu do seu trabalho. No entanto, vi também que isto vem da mão de Deus, pois separado deste, quem pode comer ou quem pode alegrar-se? Porque Deus dá sabedoria, conhecimento e prazer à pessoa que lhe agrada, mas ao pecador dá trabalho para que ele a junte e a montoe, a fim de dar àquele que agrada a Deus. Também isto é vaidade e correr atrás do vento. Capítulo 3 Tempo para tudo Tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de construir, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar de alegria. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de deixar de abraçar, tempo de procurar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de jogar fora, tempo de rasgar e tempo de costurar, tempo de ficar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de odiar, tempo de guerra e tempo de paz. O ser humano não conhece o seu tempo determinado. Que proveito tem o trabalhador naquilo com que se afadiga? Vi o trabalho que Deus impôs aos filhos dos homens para com ele os afligir. Deus fez tudo formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do ser humano, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. Sei que não há nada melhor para o ser humano do que alegrar-se e aproveitar a vida ao máximo. Sei também que poder comer, beber e desfrutar o que se conseguiu com todo o trabalho é dom de Deus. Sei que tudo o que Deus faz durará eternamente, sem que nada possa ser acrescentado nem tirado. E que Deus faz isso para que as pessoas o temam. O que é já foi e o que será também já foi. Deus fará vir outra vez o que já passou. O fim de seres humanos e animais. Vi ainda debaixo do sol que no lugar do juízo reinava maldade, e no lugar da justiça havia mais maldade. Então eu disse a mim mesmo, Deus julgará o justo e o ímpio, porque há um tempo para todo propósito e para toda obra. Eu disse mais, Isto é por causa dos filhos dos homens, para que Deus os prove, e eles vejam que são em si mesmos como os animais. Porque o mesmo que acontece com os filhos dos homens, acontecem com os animais. Como morre um, assim morre o outro. Todos têm o mesmo fôlego de vida, e o ser humano não tem nenhuma vantagem sobre os animais, porque tudo é vaidade. Todos vão para o mesmo lugar. Todos procedem do pó, e ao pó voltarão. Quem sabe se o fôlego de vida dos filhos dos homens se dirige para cima, e o dos animais para baixo para a terra. Assim, percebi que não há nada melhor para o ser humano do que desfrutar do seu trabalho, porque essa é a sua recompensa. Pois quem o fará voltar para ver o que será depois dele? Capítulo 4 As Tribulações da Vida Vi ainda todas as opressões praticadas debaixo do sol. Vi as lágrimas dos que foram oprimidos, sem que ninguém os consolasse. Vi a violência na mão dos opressores, sem que ninguém consolasse os oprimidos. Por isso, considero mais felizes os que já morreram, mais do que os que ainda vivem. Porém, mais feliz do que uns e outros é aquele que ainda não nasceu e não viu as más obras que se fazem debaixo do sol. Então, vi que toda a fadiga e toda a habilidade no trabalho provém da inveja do ser humano contra o seu próximo. Também isso é vaidade e correr atrás do vento. O tolo cruza os braços e destrói a si mesmo. Melhor é um punhado de descanso do que ambas as mãos cheias de trabalho e correr atrás do vento. Então, considerei outra vaidade debaixo do sol. Um homem sem ninguém, que não tem filhos nem irmãos, mas que não cessa de trabalhar e cujos olhos não se fartam de riquezas. E ele não pergunta para quem estou trabalhando se não aproveita as coisas boas da vida. Também isto é vaidade e enfadonho trabalho. Melhor é serem dois do que um, porque maior é o pagamento pelo seu trabalho. Porque se caírem, um levanta o companheiro. Mas ai do que estiver só, pois caindo não haverá quem o levante. Também se dois dormirem juntos, eles se aquecerão. Mas se for um sozinho, como se aquecerá? Se alguém quiser dominar um deles, os dois poderão resistir. O cordão de três dobras não se rompe com facilidade. Melhor é o jovem pobre e sábio do que o rei velho e tolo que já não se deixa de moestar. Porque ele saiu da prisão para reinar, embora tenha nascido pobre em seu reino. Vi todos os viventes que andam debaixo do sol com o jovem sucessor, que ficará em lugar do rei. Era sem conta todo o povo que ele dominava, mas os que virão depois não estarão contentos com ele. Na verdade, também isso é vaidade e correr atrás do vento. Capítulo 5 Cuidado com os votos precipitados. Guarde o pé quando você entrar na casa de Deus. Chegar-se para ouvir é melhor do que oferecer um sacrifício de tolos que fazem mal sem se dar conta. Que a sua boca não se precipite nem se apresse o seu coração em pronunciar uma palavra diante de Deus, porque Deus está nos céus e você aqui na terra. Portanto, sejam poucas as suas palavras, porque das muitas preocupações vêm os sonhos e dou muito falar palavras tolas. Quando você fizer algum voto a Deus, não demore a cumpri-lo, pois ele não se agrada de tolos. Cumpra o voto que você faz. Melhor é não fazer voto do que fazer e não cumprir. Não consinta que a sua boca o leve a pecar. Nem diga ao mensageiro de Deus que foi descuido. Por que fazer com que Deus fique irado por causa do que você diz e deixar que ele destrua o que você fez? Porque como na multidão dos sonhos há vaidade, assim também nas muitas palavras. Portanto, tema a Deus. A vaidade das riquezas. Se você notar em alguma província a opressão de pobres e roubo em lugar do direito e da justiça, não fique admirado com isso, porque o que está num posto elevado tem acima de si outro mais elevado que o explora e sobre estes há ainda outros mais elevados que também exploram. O proveito da terra é para todos, até o rei se serve do campo. Quem ama o dinheiro jamais se fartará de dinheiro e quem ama a abundância nunca ficará satisfeito com o que ganha. Também isto é vaidade. Onde os bens se multiplicam, também se multiplicam os que deles comem. E que proveito tem os donos a não ser o de ver esses bens com os seus olhos? Doce é o sono do trabalhador, quer coma pouco, quer muito, mas a fartura do rico não o deixa dormir. Há um grave mal que vi debaixo do sol, as riquezas que os seus donos guardam para o seu próprio prejuízo. E se essas riquezas se perdem no mau negócio, o filho que esse homem gerou ficará de mãos vazias. Como saiu do ventre de sua mãe a saber nu, assim voltará, indo-se como veio. E do seu trabalho nada poderá levar consigo. Também isto é um grave mal. Precisamente como veio, assim ele vai. E que proveito terá de haver trabalhado para o vento? Em todos os seus dias comeu o seu pão nas trevas, com muito enfado, com enfermidades e indignação. Eis o que eu vi. Boa e bela coisa é comer e beber e desfrutar o que se conseguiu de todo o seu trabalho, com que se afadigou debaixo do sol durante os poucos dias da vida que Deus lhe deu, porque essa é a sua porção. Quanto àquele a quem Deus conferiu riquezas e bens e lhe deu poder para deles comer, receber a sua porção e desfrutar do seu trabalho, isso é dom de Deus, porque não ficará pensando muito nos dias de sua vida, pois Deus lhe enche o coração de alegria. Capítulo 6 Há um mal que vi debaixo do sol e que pesa sobre a humanidade. Aquele a quem Deus conferiu riquezas, bens e honra, e nada lhe falta de tudo o que sua alma deseja, mas Deus não lhe concede que desfrute disso, ficará para um estranho. Também isso é vaidade e grande mal. Se alguém gerar cem filhos e viver muitos anos até uma idade avançada, e se a sua alma não se fartar do bem e além disso não tiver sepultura, digo que um aborto é mais feliz do que ele, pois o aborto vem ao mundo para nada e desaparece na calada da noite e as trevas encobrem o seu nome. Não viu o sol, nada conhece, porém tem mais descanso do que o outro, ainda que aquele vivesse duas vezes mil anos, mas não desfrutasse do bem. Por acaso, não vão todos para o mesmo lugar? Todo trabalho do ser humano é para a sua boca, contudo, seu apetite nunca se satisfaz, pois que vantagem tem o sábio sobre o tolo ou o pobre que sabe como sobreviver? Melhor é o que os olhos veem do que aquilo que a alma deseja, também isto é vaidade correr atrás do vento. Tudo o que agora existe já recebeu um nome há muito tempo, é sabe-se o que é o ser humano e que não pode enfrentar quem é mais forte do que ele. Quando aumentam as palavras, aumenta a vaidade. Qual o proveito que se tem disso? Pois quem sabe o que é bom para uma pessoa durante os poucos dias da sua vida de vaidade, os quais ela gasta como sombra? Quem poderá lhe dizer o que vai acontecer debaixo do sol depois que ela morrer? Gente, encerramos por hoje, mas amanhã tem mais. Fiquem com Deus, Deus abençoe vocês, até amanhã.